Olá amigos do nosso canal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre o seguinte, olha só como o Brasil está virando cada vez mais uma piada. O governo do Uruguai agora está imitando o Nicolás Maduro e está reivindicando territórios brasileiros. Eita que o Brasil está perdendo toda e qualquer moral, né? Então até mesmo os vizinhos agora começam a olhar com outros olhos para as terras brasileiras e falam Opa, isso aqui me pertenceu há 300 anos atrás, agora eu quero de volta, né? Então na cabeça deles. Então tem um território ali que sempre foi questão dessa discussão e agora com o Brasil se tornando cada vez mais uma vergonha internacional eles começam a abrir as asas e ir para cima do Brasil, né? Então a política interna do Brasil já é ruim, né? Para não ser bem extremo aqui nas palavras, já é ruim, só para falar isso. E a internacional, a política externa do Brasil como é que está? Se nós olharmos para o caso, por exemplo, de Israel, é uma vergonha absurda. Por exemplo, a questão do Irã, o Brasil sempre ali do ladinho e tal, da Rússia, etc. E recentemente teve o general Dutra ali cortando o bolinho, né? O bolinho em comemoração às forças armadas do Irã. Cara, olha, se falasse isso para mim cinco anos atrás eu não ia acreditar. Fala, não, o que é isso? O Brasil, não, 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 não vai acontecer. Mas estamos aí, né? Bom, deu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Vamos para a tela, como eu gosto de mostrar para vocês aqui e vamos discutir o que é que está acontecendo. Só presta a tua atenção por 40 segundos. Veja só. Nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo. Inclusive hoje estou na África do Sul. Já estive em Israel por duas vezes, Turquia, Egito e Moçambique. Mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal, até porque ele está desmonetizado devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade. No entanto, isso não me incomoda mais, porque hoje eu entendo como que a internet funciona. Então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso. Você quer saber como é que eu faço isso? Então fica até o final desse vídeo. Bom, meus amigos, aproveite a oportunidade. Fica até o final a que eu aproveitei, tá bom? Isso vem mudando a minha vida. Governo Uruguai imita Maduro e surpreende. Ele quer, ele quer os territórios brasileiros. Olha que coisa maravilhosa. Vamos entender aqui, ó. A notícia foi publicada pelo portal Clique Petróleo e Gás. E chamou a atenção, pois parece se tratar de uma brincadeira. Mas é oficial e envolve um pedido inusitado do governo do Uruguai ao Brasil. Isto porque o país vizinho comunicou ao governo brasileiro, por meio de sua diplomacia, que quer reaver territórios que considera seus por direito histórico, viu? Ó, não, lá atrás, né? Antes do Brasil nascer, esse território era nosso. Ah, ô, então me devolva, por favor, né? Tá pior que o Maduro, ou tá igual, né? O Maduro, ele tá querendo a Guiana, daqui a pouco ele vai querer o Brasil também. Não, veja só, essa parte aqui, né? Essa Amazônia aqui, eu acho que não é de vocês, hein? Pertenceu à Venezuela, daqui a pouco tá aí, né? E como nós temos um companheiro agora aí no governo, pode ser que, ah, tá, essa partezinha aí, né? Quem sabe, né? Eu não duvido mais nada, né? Bom, os locais em questão são o povoado gaúcho de Tomás Albornoz e uma pequena ilha fluvial no foz do rio Quaraí, cujo nome, veja só, é Ilha Brasileira, mas o Uruguai tá dizendo, não, agora Ilha Uruguaia. Aspas aqui, ó. Uruguai reivindica a posse, baseando-se em interpretações divergentes de tratados históricos com o Brasil. A disputa, confinada até agora a debates diplomáticos, destaca questões de fronteira e soberania entre os dois países, diz a publicação. Bom, com as Forças Armadas do Brasil de hoje, sei não, né? Daqui a pouco o Uruguai toma, aí vem a ordem, ó, não, não pode fazer nada, hein, né? Quem sabe, né, gente? Eu não duvido mais nada, tô falando pra vocês, né? Localizado dentro dos limites do município de Santana do Livramento, o povoado de Tomás Albornoz tem apenas 100 habitantes, né? É uma terra pequena. Possui apenas uma escola pública construída pelo Brasil, mas conta com os demais serviços essenciais prestados pelo Uruguai. Então, eu acho que, se for pensar por um caso aí do povo, talvez seja bom pro povo ser uruguai. Nas atuais condições do Brasil, se você olhar aí os municípios, né, longínquos, vamos dizer assim, dos grandes centros e tal, o povo sofre, hein? O povo sofre demais por essas questões politiqueiras, né? De manter o povo dependente, manter o povo nessa situação, pra que venha aquelas ajudas pontuais e aí o retorno seja o voto, né? A gente conhece essa tática, que é muito utilizada em vários lugares do Brasil, né? Por isso que determinados problemas nunca são resolvidos, como a questão, por exemplo, da seca em vários locais, seca do Nordeste e tal. Não, o que é isso, né? Não tem resolução. Aí chegou o Bolsonaro em quatro anos e estava resolvendo lá muita coisa. Aí a transposição que nunca era feita foi realizada e já foi desfeita. Por quê? Porque a indústria da seca é muito forte e boa pra muitos poderosos, né? Então, talvez, se for pensar no caso do povo, quem sabe, talvez seja até bom pra eles, né? Mais uma rápida pesquisa no Google Maps revela que a vila é contornada por linhas pontilhadas, justamente por não estar evidenciada a que país pertence. Já a ilha brasileira, situada na foz do rio Quaraí, foi morada do fazendeiro José Jorge Daniel até 2011, mas atualmente está desabitada, né? Uruguai argumenta que mudanças geográficas alteraram a localização da ilha desde o Tratado de 1851, o que deveria transferir a soberania para o Uruguai, né? Então aqui, olha lá, Uruguai, Ilha Brasileira, aqui Brasil e Argentina, né? Então, veja, começam devagarinho essas coisas, né, gente? Mas você vê que é um movimento até meio que mundial, né? Que está acontecendo, de nações reivindicando territórios de outras nações, né? Isso, pra mim, eu sempre falo, né? Lembra muito coisas que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então, um vê que o outro se levantou, vai indo, vai indo, vai indo, né? Cada qual ali tendo a sua justificativa e aproveitando o momento e indo. E o Brasil já não fica de fora nisso, né? Então, realmente, essa matéria está lá no Jornal da Cidade, tá? Pra quem desejar dar uma lida, compartilhar e etc, está lá. Então, o Brasil, mais uma vez agora aí. Eu deixei separado aqui também, né, uma matéria pra gente falar também sobre o ano eleitoral americano. Porque é muito importante. Porque envolve aqui tudo o que a gente já trouxe no canal ao longo dos anos, né? E esse ano ele vai ser decisivo, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo. Para o Brasil, sim. Como assim, Renato? Para o Brasil. Meus amigos, eu vou te dizer uma coisa. Que o Trump voltar, a chance do Brasil tomar sanção no lombo, é muito grande. E não adianta, né? Eles vão tentar conduzir para que fique com raiva do Trump. Olha o que ele está fazendo com o Brasil. Mas a culpa não é dele. A sanção, ela é só a consequência das atitudes do governo brasileiro, do desgoverno que está aí. E o que está acontecendo nos Estados Unidos, é o que eu sempre falo, né? O Brasil é a cópia barata dos Estados Unidos. Essa questão de usar o judiciário, usar outros meios para perseguir o candidato antagônico ao sistema. E é isso que vem acontecendo com o Trump, tá certo? Eles estão... Só que os Estados Unidos ainda existem ali, existem alguns meios que o Trump conseguiu usar para ir se livrando dessa perseguição. E conseguir estar em liberdade. Mas se dependesse do regime, ele já estaria preso. Trump arrasa a guerra jurídica dirigida por Biden depois que documentos bombásticos provam conspiração entre Biden e o Departamento de Justiça, o Nara e Jack Smith. O ex-presidente Trump criticou o caso de documentos confidenciais do procurador especial Jack Smith contra ele, na sequência de documentos bombásticos mostrando que o Departamento de Justiça de Biden, ó, coordenou com os arquivos nacionais antes de sua acusação. Então foi todo feito um esquema ali, entre essas partes, né, o sistema de justiça, ó, pra poder perseguir o Donald Trump e pavimentar o caminho pra sua prisão. O que ele disse, né, ó, você provavelmente viu ontem à noite que Jack Smith foi pego com a mão do pote de biscoitos, né, ele fala. Foi lançado ontem à noite uma grande história, é uma grande história. O caso dos documentos é uma farsa, criada por eles para fins de interferência eleitoral. Esse parece que está se despedaçando. Então, assim como, quando Hillary Clinton perdeu para Trump, ela falou, ah, foi a interferência da Rússia. Aí começou, né, Rússia, 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 Rússia. Passou quatro anos chorando, nada foi provado e pelo contrário, provado que tinha até gente do FBI envolvida pra poder acusar o Donald Trump, né, e fazer com que ele fosse ali perseguido e quase sofresse impeachment por causa de mentira, né, mentira. Então, ele é assim, né, e o Trump continuou, ó, a coisa toda é uma farsa. Todos eles são farsas, incluindo os casos civis. Eles são controlados pela Casa Branca. São controlados por juízes e promotores democratas. E as pessoas estão entendendo isso. Então, pra quem não sabe, os democratas só levam esse nome. É a esquerda radical americana que se tornou, né, esse partido. E são eles que estão fazendo essa perseguição. O público percebeu isso porque os números das pesquisas são os mais altos de todos os tempos. O Trump tava com 49% na pesquisa, se eu não me engano, e o Biden com cerca, acho que de 41%, algo assim, viu, gente. Né, aí tinha um número lá de indecisos e tal. Mas o Trump tá liderando já com folga. E isso tá batendo desespero. Eu até compartilhei no meu, na minha rede X lá falando, olha, é isso daí que me coloca pensamentos que... Talvez nós veremos eventos esse ano por causa do que tá acontecendo no campo eleitoral. Né? Bom, e aí, né, os documentos foram jogados na rede, mostrando toda essa perseguição. E o que tá fazendo? Gente, só tá levantando o nome do Trump. Então, a perseguição que estão fazendo tá saindo pela culátria. O Trump só cresce, cresce cada vez mais nas pesquisas. E o seu retorno parece ser inevitável. Mesmo sabendo tudo que a gente sabe, né, tá? Mesmo tudo isso, os métodos utilizados e tal nas eleições, a chance dele retornar é grande e está ficando cada vez maior. Ele vem recebendo apoios inusitados, apoios de pessoas famosas, né, que influenciam a opinião pública. Teve o lutador agora, acho que é Ryan Garcia, que ele até venceu uma luta agora importante. bombou nas redes antes dessa luta, porque ele começou a colocar a boca no trombone sobre coisas que eram consideradas teorias de conspiração, né, e ele falando, falando, falando até umas horas. E a possibilidade, então, do Trump retornar fica maior cada vez. E esse cara apoiou o Trump publicamente, foi até o encontro dele, fez vídeo lá, fala e etc. E se você pegar pessoas como até o The Rock, sabe o ator The Rock? Ele dessa vez falou, por enquanto, que não vai apoiar Biden. Tipo, vai ficar isento, pelo que mostra. Porque ainda, talvez, ele não tenha coragem de enfrentar o sistema no qual ele faz parte, porque pra poder fazer sucesso sendo The Hollywood, é complicado você apoiar o Trump, né, você sabe o que vai acontecer. Então ele disse que não vai apoiar o Biden, né. Quem desses atores, atrizes famosos, quiserem ter liberdade, o que eles têm que fazer? Como o Adam Sandler fez, como vários outros desses atores, é buscar a sua produtora, fazer os seus filmes, fazer com os amigos ali e não depender de Hollywood, né. Então, ter ali a sua independência pra fazer os seus filmes e tal. Agora, se ficar dependendo de Hollywood, uma coisinha que você não faça, que eles querem, que você fale que eles não gostem, você é colocado na geladeira. Aí o bicho pega, né. Mas o retorno tá próximo. E isso vai impactar demais o Brasil, meus amigos. Com tudo o que tá acontecendo, aquela questão do Twitter Files, né, os documentos que estão lá, o Congresso americano pediu, o prazo acabou agora. Tudo isso já é pavimentação do que vai acontecer com o Brasil lá na frente, porque o Trump voltando vai tá tudo prontinho. Ele só vai vir com a caneta na mão. E não pense que ele vai amaciar pro Brasil, hein. Aí, meus amigos, vai ser choro e ranger de dentes. Aí nós vamos ver o Congresso querer agir. Aí eu vou falar, opa, vamos agir, né. Porque vai prejudicar demais. Vamos ver. Deixa a sua opinião. Se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe, comente esse vídeo e veja aqui o recado que eu tenho pra você, então, no final desse vídeo. E pra você que ficou até o final do vídeo e quer saber como é que eu faço pra ganhar dinheiro enquanto tenho tempo pra viajar pelo mundo, realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem, então saiba que eu não sou o único. Muitas pessoas estão lucrando muito com a internet hoje. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet. Há algum tempo atrás, eu nem imaginava que isso era possível. Mas hoje, eu sou grato. Agora é só dedicar duas horas por dia pra ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não tem nada a ver com apostas, com jogos ilícitos. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns, você também pode conquistar isso. Tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo. Clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo pra você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com o seu celular. E se quiser viajar pelo mundo, sem preocupações, assim como eu. Faça como eu, meus amigos. Aproveite essa oportunidade, né? Eu aproveitei e hoje desfruto disso, podendo viajar, podendo conhecer vários lugares do mundo e abrir a mente. Abrir a mente pra muitas coisas, gente. É só você estando nos países realmente pra que você possa perceber tudo isso. Então, aproveite aí. Primeiro link na descrição. Vai lá. Clica aí e fala com o meu amigo Tiago. Grande abraço, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.